Autoriza Felipe Gomes da Silva, bola rolando, está valendo no Moacirzão em Macaia no Norte Fluminense. O estilista que escolhe no dia de hoje jogar de preto com esse calor, coloca o branco. Olha o David, daí David, na trave voltou para o Love, bateu, gol do Flamengo! E o Wagner chama o David, o time inteiro chama o David, ele mandou no cantinho, o goleiro tocou, a bola bateu na trave. Você vê a posição do Wagner, que vai participar do rebote, o goleiro toca, o Wagner fura, mas depois com o pé bom, coloca no cantinho. Para fazer um para o Flamengo, zero para o Boa Vista, mais uma vez na esquerda, errou. E a curada do Wagner tirou o goleiro da parada. E depois de pé direito ele toca para o fundo da rede, fazendo um para o Flamengo, zero para o Boa Vista. E o terceiro dele no campeonato estadual não poderia começar melhor para o Flamengo. Vai lá o Bottinelli, fez o levantamento. O toque de cabeça, segura o goleiro, Thiago! É dia de prova do líder no Big Brother Brasil. Wagner, Love, Thiago, firme. Júlio César. Aí o Tone, girou, levou para o pé direito, jogou pela linha de fundo. Você viu? A gente vê. Já está uma bola. Hernani ganhou a jogada, vai para a linha de fundo. Fez o cruzamento, o Hernani buscava o Tone. Ele não é irmão gêmeo do Somalha, só são parecidos. Hernani ganhou, pô, tão bonito essa bola. Luiz Alberto, Bruno Costa, os grandalhões, o Cheson na primeira trave. Olha o Felipe, teve que voltar. Somalha. David Brazoni, olha o Somalha entre as pernas do David. Somalha levou, bateu para o gol. Agora passou à esquerda. Não sabia que passava ninguém não. Se desculpa com o Thiaguinho. Fechou livre. Se ele bota essa bola para o Thiaguinho, fatalmente aconteceria um empate. Olha o Thiaguinho aparecer no seu vídeo, ó. Pediu. Está bom que o centroavante, depois que bota entre as pernas do zagueiro, vai passar para alguém. Na máscara ficou afeição, olha só, Luiz. Vamos a 47. Botou na direita para o Thiaguinho. Tentou chegar até a linha de fundo. Maldonado acompanhou e agora... O juiz marca a penalti para o Boa Vista. Ah! O Thiaguinho recebe o carinho dos companheiros. Ele bota na frente, vai o Maldonado. E o Arnaldo César Coelho está no lance. Olha, a bola não saiu. Porque a dúvida é se a bola tinha saído. E o Maldonado deu um carrinho com a violência. Penalti bem marcado. Somália autorizado. Partiu para a bola. Bateu Somália. Gol! Gol do Boa Vista! Somália número 9. Empata o Boa Vista na cobrança do pênalti. Esperou Filipe ter o último instante de se definir para bater com muita categoria e empatar o jogo no Moacirzão em Macaé. Filipe retardou o máximo. É muito sangue frio, viu, Luiz? Aí precisa ter realmente um domínio completo do que você vai fazer. Quem fazia muito bem isso foi o Claudio Adão, né? 2x1 para o Rezende. Bottinelli. Bottinelli. Clareou. Pode bater para o gol. Bottinelli. O Chico não saiu legal do Bottinelli. Maldonado. Na direita. A bola é boa. Bottinelli faz o cruzamento. O David e a bola passou e foi pela linha do fundo. O que deveria ter acompanhado a jogada. Vem cobrança de escanteio. Já deu para perceber que o Marlon entrou. O Felipe saiu mal. Gol do Boa Vista! A cobrança do escanteio. A imagem é do inconformismo do Felipe. Está dizendo na leitura labial. Ele botou a mão na bola. Cobrança do escanteio. O Felipe saiu e foi ludibriado por um braço ali. Vamos ver. Tem um pênalti. E o braço do Cheslon. O pênalti. O braço do Cheslon. E o gol contra do Felipe. É tudo para você, Arnaldo. A mão do jogador desvia a bola. E por isso que o Felipe errou o tempo da bola. A mão do jogador desvia. Olha só. Essa mão direita. Ele desvia. Ele faz sinal com a mão. Para puxar. Ele está puxando com a mão. Desviou. E o Felipe errou o tempo da bola. Por isso que o Felipe botou para dentro. Porque o Felipe estava na direção da bola. O Felipe estava olhando para a bola. A mão dele desvia. Resvala na mão. E desvia a bola do Felipe. Aí o Renato. Outra vez o Negueba. Devolve no Renato. Tem chance para o chute o Renato. Globo. A gente se liga em você. Aí o Negueba. Aí levou o Negueba. Derrubou a jogada para o Love. Globo. A gente se liga em você. Tem que conseguir ou procurar alguma coisa em cima de jogada individual. E aí recebe o Gagliardo. Tentou levantar para o Negueba. Volta no Gagliardo. Ele trabalha mais atrás com o Muralha. Levou para o pé direito o Muralha. Bateu para o gol. Tiago firme para fazer a defesa. No meio para o Wagner. Diego Maurício. Girou para o pé esquerdo. Camara desviou. E o Tiago agarrou firme. Protegiu bem com o corpo. Tirou o Cheslon da jogada. Se posicionando. Vem cobrança do Renato. Vai subindo o Ellington. Desviou de cabeça. Nove subiu com o Tiago. Melhor para o goleiro. Negueba fica com a posse de bola pela direita. E já faz o levantamento. O Ellington. Parou de cabeça. Jogou sobre o gol. Aí o Negueba. Tentou chegar no fundo. O cruzamento. A bola volta. Renato. Explodiu ali no zagueiro. O goleiro foi. Mas ele toca lá. Ih, agora vai se desempender com o Gagliardo. O Renato chega para dar dura. Tem peitada para lá. Peitada para cá. Tem clinch. Gagliardo vai fazer a cobrança. Aumenta a responsabilidade do Gagliardo. O Leandro Teixeira é volante que está no gol. Partiu o Gagliardo. Bateu. A bola desviou. Na barreira ele foi pela liga de fundo. Olha o escanteio. Pode ser o último lance. Bateu fechado. Jogou sobre o gol. 50 minutos e meio. O Fábio Braz ali. O Leandro Teixeira saltando. Como é. Aí que a gente percebe a diferença dos fundamentos. Todo estilo para jogar no gol. Isso já é complicado. Você mudar de uma posição para ontem. Você imagina de goleiro, Luiz. Felipe Gomes da Silva Pita. Termina o jogo em Macaé. O Leandro Teixeira é 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 o jogo em Macaé.